Paz e honra, povo de Deus, apóstolo Fabiano Bezerra, aqui, direto do Monte Cardoso Fonte. Às vezes, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa família, estamos como aquele mendigo na porta de Formosa. Estamos na porta, mas não temos força para entrar, aguardando e sempre mendigando alguma coisa para o dia, como se fosse sempre buscando algo para uma necessidade diária. Mas sempre no caminho daquele que pede, ainda que na porta, vai encontrar aquele que não tem ouro e que não tem prata. Mas o que tem é muito mais importante que é o poder de Deus e que vai dizer para você, levanta e anda. Chegou a hora, meu irmão, chegou a hora, minha irmã, de você tomar uma atitude de entrar pela porta do teu milagre, de entrar pela porta da tua realização, de entrar pela porta da unção, de entrar pela porta da cura, de entrar pela porta do milagre, de entrar pela porta da família, de entrar pela porta da conquista. Então, hoje, eu tomo esse ato, assim como o Pedro fez, na porta de Formosa e digo para você, não tenho ouro e não tenho prata, mas te digo, levanta e anda, levanta e anda, porque eu tenho certeza que a boa mão de Deus, que o favor de Deus e a graça do Senhor, ela vai te alcançar e vai mudar a tua história e você vai poder contar que você recebeu uma palavra que deu aceleração para você caminhar e conquistar tudo que tem para conquistar. Pai, eu oro por essa vida que agora me escuta, derrama dessa bênção, dá estrutura, dá renovo, dá graça, dá bênção, faz ter força para caminhar, para levantar e te buscar e receber a vitória no nome de Jesus. Do apóstolo Fabiano Mizerra, direto do Monte Cardoso Fontes, pode ter certeza, Ministério Mão Amiga, deixa a gente cuidar de você.